Oi pessoal, meu nome é Natasha Takaço e eu voltei aqui com um vídeo bastante pedido que foi como amolar pra afiar as minhas facas vocês perguntaram muito e nesse vídeo eu vou afiar um machado, uma butterfly uma carambite e uma faca de caça então, gente, vou deixar claro eu não sou uma profissional, infelizmente porém eu já faço isso tem mais de 5 anos, então já tô acostumada a fazer essas coisas eu nunca me cortei com faca nenhuma minha nunca mesmo, gente, nunca, tipo nem de brincadeira sabe? Então, eu sempre faço com cautela, se você é menor de idade se você é uma criança, não façam isso em casa, tá? Não façam, obrigada? Aprendi a amolar sozinha e pra mim, pro que eu preciso, tá ótimo todas as minhas facas pra mim ficam amoladas maravilhosamente, então assim pro meu jeito de amolar e afiá-las tá excelente, então você não tem problema nenhum com isso. Então, caso você seja um profissional nisso, eu gostaria que você também me desse dicas aqui embaixo tá? Se vocês querem mais vídeos sobre isso comenta aqui embaixo, solta esse like e vamos ao vídeo Então, gente, eu tô aqui pra ensinar vocês a amolarem as facas, né? Bom, eu quero deixar claro que existem milhões de formas de fazer isso eu vou fazer com a pedra e com o amolador caneta pra amolar canivete, tá? Não existe só essa pedra ela é da Tramontina pra quem quiser e esse aqui eu comprei na Aliexpress porque como eu tinha canivete, carambite, você vai entender o porquê que eu tinha que pegar um bem fininho assim. Você pode amolar também com a chaira, que os fuzis, né? como se chamam. Existem vários tipos de chairas geralmente quem usa chairas são geralmente pessoas que usam muitas facas de gourmet né, gente? Que são facas de cozinha comuns mas existem também vários tipos de chairas tem pra alinhar, tem pra amolar tem pra alinhar e amolar o fio também temos as lixas, eu já usei ela mas eu acabei perdendo que são umas lixas de grana 200 400, que geralmente eu faço pra finalizar, né? Um acabamento mais fino então você também pode usar tanto as chairas como também as lixas como também existem vários tipos de amoladores aquela roda que você já deve ter visto geralmente quem faz isso sem chaveiros e pessoas que trabalham com isso. Como eu não trabalho com isso, eu faço isso por hobby eu só tenho esses dois e eles atendem as minhas necessidades. Eu hoje eu vou ensinar vocês amolarem um machado, uma butterfly um canivete, também uma faca de caça e uma carambite, gente como eu não sou profissional talvez eu não faça o melhor acabamento porém eles vão cortar, tá? eles vão ser afiados e vão cortar eu vou começar primeiro pela faca de caça primeiro, gente, eu vou submerger essa parte aqui na água 10 minutos então eu só vou deixar essa parte aqui se você puder comprar uma separada é o ideal, tá? eu paguei na tramantina esses dois tipos de amoladores por 70 a 80 reais eu não me lembro exatamente o preço mas eu vou colocar só nessa pedra aqui que ela tá um pouco sujinha depois de ela estar úmida depois de 10 minutos, tá, gente? eu coloco isso aqui e a luva porque eu tenho medo da faca escorregar na minha mão isso é uma coisa extremamente difícil de fazer, pelo menos pra mim e coloca dentro desse suportezinho pra ele não andar, né? quando você estiver amolando e gente, antes de começar a amolar eu vou explicar pra vocês esse lado aqui é de acabamento grosso essas facas aqui eu tirei o fio delas completamente esse aqui é pra fazer o acabamento do grosso, tá? então ele é o que tem que começar sempre por ele quando a sua faca tá completamente desamolada se ela precisar de algum acabamento fino a gente usa o lado vermelho vou mostrar pra vocês como que ela tá eu tirei o fio dela como vocês podem perceber ela não tá cortando nem papel, gente porque foi proposital eu tirei o fio porque ela é uma arma que fica exposta no meu quarto enfim não tá cortando nada como vocês podem ver agora nós vamos, gente não é com força é com precisão mais ou menos nem em pé e nem deitada é uma cobertura de 15 a 20 graus fazer isso aqui, gente, ó e eu faço pra dentro pelo menos, gente dependendo da faca vai demorar umas 15 a 20 vezes alternando senão o que acontece? um lado vai ficar mais grossinho e o outro lado vai ficar mais fino então por isso que você não precisa fazer com força e sim com muita precisão como se fosse cortar um bife, ó, gente de ladinho e entrando pelo menos eu gosto de amolar assim entrando sempre pra dentro, ó e pelo menos umas 15 vezes nessa aqui eu vou fazer mais tem gente que prefere só fazer assim assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, depois de eu ter terminado esse fio grosso aqui, eu vou passar para o fino, tá? O fino, gente, tem gente que gosta de molhar ele, tem gente que não gosta. Eu já fiz com os dois e eu também prefiro molhar ele um pouquinho, mas só na hora. Eu passo só um pouquinho assim, ó. Mas aqui, teoricamente, a sua lâmina já está molada e você vai fazer um acabamento fino nela. Que é a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no outro. Ou você pode também pegar a pedra assim. Tem gente que prefere. Você vai ver muita gente amolando assim. Enfim, tem que ter cuidado para manusear, principalmente se é a sua primeira vez que você está amolando uma faca, tá bom? Vamos agora para o meu machado. Gente, eu sei tirar ferrugem e oxidação das armas e eu vou fazer com o meu machado. Vocês querem ver um vídeo tirando a ferrugem? Vai servir para qualquer coisa que tenha prata ou qualquer outro instrumento que você tiver de mecânico e tal. Vocês querem? Se vocês quiserem, eu vou guardar isso aqui para tirar no vídeo para vocês verem como é que eu faço para polir e tirar a oxidação, a ferrugem das minhas armas, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Vamos lá, gente. Esse machado também está sem nada, ó. Não está nem cortando. E está enferrujado, né? Eu vou tirar um pouco da ferrugem dele fazendo isso. Não esqueça de deixar a pedra dez minutinhos lá. E vamos começar. Eu não sei fazer machado, tá, gente? Eu realmente aprendi por mim mesma. Deu certo, então eu achei que, né, estava tudo certo, já que deu certo para mim. Vamos lá. Eu seguro o machado aqui. Cuidado para não escorregar, por isso eu gosto de usar luva. E, ó, de baixo de novo, ó. É o mais trabalhoso, gente. Eu já tirei... Quando eu tirei o fio dele, eu já sabia que eu ia sofrer fazendo isso. Mas com ele eu prefiro fazer assim, depois do outro jeito, tá? Sempre começa, ó, de cima. E 15 graus, como eu falei para vocês. Então, gente, vamos agora para a carambite. Eu nunca consigo amolar ela tão bem, tá? Eu estou aprendendo, então, assim, vamos ver se vocês aprendem comigo. Porque, como eu falei, eu não sou nenhuma profissional nisso aqui. Esse aqui é o fio dela. Ou seja, ela não tem fio quase nenhum. Eu vou apertar aqui para fixar. Você poderia botar aqui dentro para ir afiando a pontinha do canivete. Isso aqui sai para você afiar a ponta dele. E você tem que... Ele tem essa cor diferente aqui no metal. Então, se você amalar errado, vai sair essa coisa aqui. E vai ficar cheio de errinhos aqui. Então, gente, ó, devagarinho, igualzinho. Então, vamos fazer igualzinho que eu fiz na pedra. Essa aqui eu não vou lavar. E vambora. Cuidado para não machucar. Agora que chegamos aqui, gente, na butterfly, que é uma faca muito comum de vocês. Vocês podem amolar ela tanto assim e também daquele jeito que eu mostrei para vocês. Como você também pode amolá-la na pedra. Isso é a sua decisão. Se você quiser amolar ela aqui para fazer um acabamento mais fino e tal, você pode fazer nela também. Mas se você quiser fazer na pedra, você faz na pedra. Como a carambite é curvada, é muito difícil você fazer a carambite aqui. E eu vou intercalar os dois. Não era para fazer isso, mas eu vou fazer para mostrar para vocês. Bom, gente, é isso. E se você quer tirar o fio dela, como é que eu faço para tirar o fio, deixar bem de uma forma que não machuque ninguém? Eu jamais faria isso. Mas é assim, gente. Você vai fazer assim. Só que o problema é que você vai danificar muito a sua lâmina depois para amolar e vai desgastar mais ela, né? Eu preferi que você fosse fazendo assim, retamente, até ela ficar um pouco quadrada e não machucar. Isso em todas as lâminas. Também na carambite, como também na faca de caça. Você pode fazer assim ou assim você vai tirar. Outro jeito fácil de tirar, e eu aconselho vocês a usarem, que não é algo tão ruim, não danifica tanto assim a lâmina para botar o fio depois, é você pegar essa esponja, que é a maior crueldade que você faz com a sua lâmina, e passar ela aqui. Eu não vou passar porque eu acabei de amolar ela. Mas se você passar aqui, gente, duas ou três passadas, o fio da sua lâmina vai embora, entendeu? Literalmente ele vai embora e não vai cortar mais nada. Então, se você quiser tirar o fio, passa isso aqui, que é o que geralmente eu faço, tá? Para ela não ficar muito afiada. É só isso. E aqui nós vamos ver, né, como que ficou o fio depois que ele está amolado. Gente, eu não sou a melhor amoladora do mundo, porém, vocês podem perceber que não ficou tão mal, né? Ó, como ele está cortando mais. É assim que a gente normalmente vê qual fio que está. Então, ele está com fio, tanto que está cortando. E o machado, ele não corta que nem uma faca, tá? E aqui vamos para a faca. Vamos lá. Pronto, agora sim. Agora sim. Não é o melhor fio de corte. Quem sabe amolar, sabe muito bem disso, né? Porém, para mim, gente, isso aqui já é suficiente, tá? Ela não ficou tão bem amolada como as outras, vocês podem perceber. Mas o canivete é bem mais difícil amolar, como eu já tinha explicado para vocês. Ela não está tão amolada, não, tá? Isso aqui foi cortando, né? Para mim, eu acho que ela devia cortar passando fino. Porém, eu não consigo molar melhor que isso, tá? Então, esse que eu consegui com ela. Vamos para a carambite, gente. Ela é uma das armas mais letais que eu tenho. E para testar o fio dela, primeiro tem que testar isso aqui, ó. Ela está bem afiada, né? A pontinha dela está bem afiada. Você tem que testar assim, porque essa parte também aqui é essencial na carambite. E ela está cortando muito bem. Então, vamos testar, gente. Está cortando bem, tá? Não está um dos melhores fios, como eu falei. Mas está cortando muito bem, tá? Principalmente para mim, que não trabalho com isso. Então, assim, dá para o calho, né, gente? Principalmente para você amolar em pedra, né? Amolar em pedra que é bem difícil. Tem que ter muita paciência. Enfim, foi assim que eu amolei. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar em gostei, caso você tenha gostado. E, é claro, me acompanhe nas minhas redes sociais. Que é o Facebook, Instagram e Twitter. Eu converso com todos vocês no Twitter. Os links estão todos aqui embaixo. E acompanhe meus últimos vlogs, gente. E vamos ver se vai sair mais uma série sobre isso. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Se inscreva, caso você não seja inscrito. E, gente, até o próximo vídeo.